Vem a meu mestre jogar São Bento Grande, Venguela, Santa Maria Capoeira e Evinha Sem ter hora pra parar São Bento Grande, Venguela, Santa Maria Capoeira e Evinha Sem ter hora pra parar Amigo meu, me responde aí Me responde aí Porque eu vou contar Amigo meu, me responde aí Me responde aí Porque eu vou contar Você se lembra, parece até lenda As gotas, mas venha Mas gosta do ar Você se lembra, parece até lenda